O biscuit é uma arte impressionante, aliás eu diria assim, surpreendente, porque você nunca imagina o que nas mãos de uma artista vira um biscuit. Aliás, o que é feito o biscuit? Vamos perguntar aqui para a artesã Raquel Lima, que eu estou atrás dela, para conseguir um horário. Raquel, obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. O biscuit é feito do que? A massa é feita de cola, maisena, limão e três colheres de óleo. Mas hoje já encontra essa massa pronta, ela já vem pronta, não se faz mais. Então a massa encontra-se pronta, tem aqui na Arquitécnica. Todo o material que eu estou usando aqui, está disponível aqui. O que você vai ensinar? Eu vou ensinar essa ovelhinha, que ela serve para lembrancinha de aniversário, para batizado, para recém-nascido. E ela é muito simples de se fazer. Então vamos aprender. O material que nós vamos usar é uma esfera número 50. Cola, cola, caneta permanente, cola quente, material básico do biscuit e massa já colorida, no tom de pele, marrom claro e transparente. E carapim, que é para a gente fazer o nosso pelinho da nossa ovelha. Como eu não entendo, essa massa pronta já vem colorida? Não, não. Nós tingimos ela com tinta óleo, tinta de tecido, tinta PVA, que também se encontra aqui na Arquitécnica. Primeiro passo, eu vou encapar essa esfera, para que ela fique um pouquinho mais pesada, para aguentar a nossa cabecinha da nossa ovelha. Então eu vou envolver essa bola e vou apertar na mão, para que ela fique lisinha. Então eu já vou fazer a cabeça. Vou fazer uma bola. O biscuit, existe três técnicas para o biscuit. Ela é uma bola, ou uma coxinha, ou um quibe. Então eu fiz uma bola e vou fazer uma coxinha. Vou apertar, vou alisar meu biscuit. Vou pegar o materialzinho básico do biscuit. E já fiz minha cabeça. Vou fazer o narizinho da nossa ovelhinha. Vou fazer uma bolinha. E vou fazer uma coxinha. Vou pegar um pouquinho de cola. Coloco o nosso narizinho. Pego um palitinho de dente, dou dois furinhos, para aparecer o nosso narizinho, a nossa cabecinha pronta. Agora eu vou fazer as patinhas da minha ovelhinha. Vou fazer quatro bolinhas do mesmo tamanho. Certo? Agora, desse passo que está aqui das bolas, nós vamos fazer a coxinha para virar a perninha da nossa ovelhinha. O mesmo movimento. Para a gente deixar sempre o biscuit mais fofinho, mais gostosinho, eu gosto de fazer umas marquinhas para que ele fique mais gordinho. Então, eu vou marcar todo o meu biscuit. Agora, nós vamos encapar a nossa primeira bola, a esfera, com uma carapinha. Nós vamos pegar a tesoura. Vamos cortar a carapinha. Agora, nós vamos pegar a nossa cola quente e vamos colocar em volta da nossa bola. E vamos colar. Nós vamos tirar todas essas rebarbas que ficam, que é feio, com a tesoura. Colocamos também um pouquinho de carapinha na cabeça da nossa ovelhinha, para que tenha um pelinho, para ficar bonitinha também. Nós vamos cortar um triângulo. Vamos pegar a cola quente, vamos colocar e colamos. Já está pronta a nossa cabecinha da nossa ovelhinha. Agora, nós vamos juntar as nossas patinhas. Vamos pegar a cola quente. Agora, nós vamos fazer só o rabinho da nossa ovelhinha, uma bolinha e uma coxinha. Vamos virar, colocar um pouquinho de cola quente e encaixamos. Já está. Vamos colar a nossa cabecinha com cola quente. Nossa ovelhinha está pronta. Vamos usar uma base. Vamos colocar agora super bonder para colar. Colocamos a nossa orelhinha da nossa ovelhinha. Fazemos duas bolinhas do mesmo tamanho. Vamos fazer coxinha novamente. Vamos colocar a nossa ovelhinha. E colocamos. A nossa ovelhinha está pronta. E a maquiagem? É difícil? Não. O biscuit, quando seca, Sônia, ele pode perceber que ele está mais claro dessa outra peça. Porque essa peça está seca. O biscuit, ele reduz 30% e ele seca e ele fica mais forte o tom. Então, tem que ter cuidado na hora de tingir a massa. Ele encolhe? Ele encolhe 30%. Então, tem que ter esse cuidado. E para o biscuit ficar mais bonito, eu gosto muito de trabalhar com o pincel condor, para fazer os cílios. E eu gosto de usar maquiagem. Eu faço sombra, então eu uso estojo de maquiagem normal, como se eu estivesse me maquiando. Então, eu venho, pego um pouquinho do blush, tiro o excesso na mão e vou maquiar meu passo nas patinhas, para ficar mais bonitinho. E aí, ele fica todo maquiado. Os olhinhos. Nós usamos a caneta permanente para fazer os cílios, usamos a tinta PVA branca e a tinta PVA marrom, para dar esse realço de esse olhar bonito que fica no biscuit. Eu nunca tinha visto essa ideia aqui. É uma bolsa que a Raquel criou, para que as noivas deem de presente para as daminhas. A gente abre, enche de bombom, embala e as noivas dão de presente para as damas. É de MDF? Isso aqui é MDF. Raquel, amei, obrigada. Eu que agradeço. Muito sucesso para você. Obrigada. E nós vamos para o rápido comercial e voltamos já. E nós vamos para o rápido comercial e voltamos já.